Métina é muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. O árbitro apita e começa a partida. Chegou na marcação e recuperou a bola. Será que ele vai chegar? Tillemanns abriu o jogo lá na direita. Chutou! Gol! Ele não perdoa! Eles foram rápidos e o contra-ataque foi mortal. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Vem a batida! Pegou mal demais. Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter um chute da sua vida e o goleiro tem a falha da vida dele. Não é fácil, não. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e do que não é difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Metida de bola ali para o companheiro. E o time parte em contra-ataque. Recebeu livre na ponta. Tillemanns abriu ali pela direita. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desastre. Ninguém segura. A batida. Gol! O time conseguiu. Empatou. E agora vai para cima. Um gol com muito estilo. Golaço. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? O cara ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço, mas acabou perdendo a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento por entre a defesa. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Mandou um chute. Gol! O time não desistiu e conseguiu. Acabou a primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. Opa! O segundo tempo já está rolando. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Chegou e cortou. O time não desistiu. Bola enfiada. Vem a batida. Defesa fantástica. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Conseguiu tirar a bola dali. Olha a chance. Perdeu. É isso aí. Tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Tio da Mons. Recebeu o passe. Mais uma chance. Olha o chute. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando o mau resultado É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho Fez o simples e afastou o perigo Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber Ele chegou muito bem na bola, o juiz olhou e falou, segue o jogo Chegou junto e conseguiu roubar a bola Bola enfiada, vem a batida Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora Que a B Entramos nos acréscimos agora Leipzig está conquistando Esse é o tiro direto, é sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol O que é o tiro direto? Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão Ele acabar ficando cara a cara, mano a mano com o goleiro Não tinha outra alternativa a não ser fazer a falta Ganhou! Essa quase entrou Quase saiu o empate Mas não há tempo para mais nada Está encerrada a partida Que bela atuação do time Arrancou a vitória de virada Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro O time teve paciência sobre administrar o resultado e conseguiu o que queria Parabéns pra eles, Milton Estão encerradas as transmissões aqui Nos encontramos numa próxima oportunidade Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau